Oh Deus, meu Deus De madrugada te buscarei Pois a minha alma tem sede de ti A minha terra está seca demais Quero ver tua fortaleza E tua glória no santuário E os meus lábios te louvarão Te vendirei enquanto viver Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Sob as asas do meu rei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Sob as asas do meu rei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Sob as asas do meu rei Jubiloso cantarei Sob as asas do meu rei Jubiloso cantarei Sob as asas do meu rei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Ele é o nosso rei Seguro Vocês acreditam nisso? Sim Jubiloso naろう Jubiloso A CIDADE NO BRASIL